Olá pessoal, tudo bem? André Boa do Blog de Valor e mais um vídeo do meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Lembrando que esse é o quadro Glossário Financeiro que vai ao ar todos os domingos e que eu criei pensando na sua família, nos seus filhos e naquelas pessoas que ainda estão iniciando a vida ou tem muito pouco conhecimento sobre as coisas relacionadas aos bancos e aos serviços financeiros em geral. Nos outros dias, os quadros sobre finanças e investimentos prosseguirão normalmente pra você que já tem um conhecimento um pouco mais avançado, beleza? Bom, no vídeo do domingo passado eu expliquei sobre pagamento à vista e pagamento a prazo. Eu expliquei também que toda vez que você faz um pagamento a prazo, você gera uma dívida, o que pode não ser bom pra você. Hoje eu vou te explicar o que é credor e o que é devedor. Credor é aquela pessoa ou empresa que concede algum tipo de crédito a alguém. Pense nesse crédito, nessa palavra crédito, como sinônimo de acreditar. Então um credor é aquela pessoa ou empresa que acredita numa outra pessoa ou empresa e por isso ela entrega algum produto, serviço ou até mesmo dinheiro confiando que vai receber por isso no futuro. Quando a sua família contrata um plano de internet para a sua casa, então a companhia vai lá, manda o técnico lá, instala tudo e deixa tudo funcionando. Então essa companhia, ela está acreditando na sua família e por acreditar nela, na sua família, ela vai deixar tudo certo para vocês navegarem, assistirem todos os meus vídeos aqui no YouTube, usar a internet para o trabalho ou para o lazer, da forma como vocês forem utilizar. E por que ela precisa acreditar na sua família? Porque no futuro ela vai receber por esse serviço que ela já está prestando a você. Então na medida em que ela disponibiliza um serviço a você para que você pague depois, então ela se torna a sua credora. Então ela acreditou em você, instalou o serviço e colocou à disposição antes de receber nada. O mesmo ocorre quando a sua família compra um carro ou uma casa por meio de um financiamento bancário, por exemplo. O banco acredita que a sua família pagará por aquele empréstimo no futuro e assim ele empresta o dinheiro e se torna credor da sua família. Por outro lado, no caso da empresa de internet, quando a empresa instala tudo e deixa tudo funcionando lá, vocês agradecem a visita da pessoa que foi lá à instalação e pensam o seguinte, ah, beleza, obrigado, estou te devendo essa. Então isso significa que a partir daquele momento em que a empresa colocou o serviço para você, sem exigir nenhum tipo de pagamento, você passa a ter esse compromisso de pagá-la no futuro. Então aí você acaba de se tornar o devedor dessa relação. O credor é a empresa de internet e você é o devedor. Da mesma forma, com o financiamento da casa, da sua família, que eu dei o exemplo, o banco acredita na sua família e se torna o credor. E sua família diz ao banco, obrigado, te devo essa, e se torna o devedor dessa relação. Então, devedor é aquela pessoa ou empresa que tem um compromisso a pagar por ter pego um dinheiro emprestado ou por ter adquirido um produto ou serviço para pagamento posterior, entendeu? Então esse foi o nosso quadro Glossário Financeiro e essa era a dica de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, marcar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e entrar no blog de valor.com.br para cadastrar seu e-mail e receber também minhas outras orientações sobre investimentos, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.